Olá amigos e amigas, internautas e telespectadores do Brasil e do mundo Eu sou Pedro Braz, estou aqui com a TV Espaço da Cultura Exatamente aqui no nosso estúdio, na nossa área VIP Cobrindo o maior carnaval fora de época do Nordeste E lembramos que tivemos a abertura com várias apresentações A Avenida São Sebastião, tomada aí pelos blocos líricos Uma verdadeira festa popular de rua do Nordeste Os blocos líricos trazendo suas fantasias Abrilhantando o carnaval aqui da cidade de Surubim E as atrações musicais da abertura tivemos duas grandes atrações O Noé da Ciranda cantando muito frevo em ritmo de ciranda Noé que deu um verdadeiro show e foi mais ou menos assim E o repórter Jota Santos também está conosco nessa parceria E fala com o cantor direto do camarim, o Geraldinho Lins É contigo Jota Alô Pedro Braz, estamos aqui ao vivo aqui no camarim Do artista e do grande cantor pernambucano, o Geraldinho Lins Aqui na TV Espaço da Cultura Ele vai conversar com a gente, vai ser rapidinho Que o show vai começar dentro de mais alguns instantes Geraldinho Lins, satisfação imensa tê-lo aqui Mais uma vez na cidade de Surubim Nessa abertura do carnaval 2023 Um forte abraço, muito boa noite Pois é, a gente está aqui de volta, muito feliz A gente misturando tudo agora O baile municipal com as virgens Essa grande culminância que é esse carnaval de Surubim Falado hoje em todo o estado de Pernambuco Onde é que está tendo carnaval ainda? Minha gente, em Surubim, as virgens Famosíssima, né? Eu tenho muita vontade de vir tocar aqui Papai do céu me concedeu essa condição Minha prefeita também está de parabéns Enfim, a gente está todo mundo junto Querendo fazer o melhor possível Fazer o que Surubim merece Que é uma cidade que eu tenho muito carinho Que me recebe tão bem há tantos anos, né? Outro detalhe Hoje, em especial, é o legítimo frevo Pernambucano da Geraldinho Hoje é uma misturada boa Hoje tem frevo, tem maracatu, tem ciranda Tem rock and roll, tem reggae Tem arrasta pé Tem tudo misturado O show de Geraldinho é uma grande salada mista Pernambucana E a gente botando um repertório bem massa Para que todo mundo possa cantar e se divertir bem muito Nas virgens de Surubim Quantos shows no carnaval você fez, Geraldinho? O carnaval é uma festa muito curtinha Por isso que tem muito show Tinha três shows, né? A gente fez mais de 15 shows Em duas semanas Então foi muito corrido Foi muita estrada Foi muito palco Graças a Deus Final da madrugada de volta Enfim Foi o próprio de Geraldinho Lins em Recife Estouradíssimo E uma agenda por todo o interior A gente está seando E vendo a beleza desse carnaval de Pernambucano Vamos pro palco Vamos pro segundo Canal Espaço da Cultura A ver o Lins Música 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 Música